O Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, considerou esta quarta-feira assinalável e encorajadora à experiência de Angola no domínio da recuperação de ativos, apesar de ser ainda curta. Ao falar na abertura da Conferência Internacional sobre a recuperação de ativos, o governante apontou a coragem da liderança, a determinação e a mobilização da sociedade como base da recuperação de ativos por Angola. Além disso, tem sido muito importante a relação interinstitucional entre os diferentes órgãos que intervêm no processo, baseada no estrito respeito pelas competências de cada um. O Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República destacou também a aprovação recente pela Assembleia Nacional da Lei da Apropriação Pública. A qual vai, entre outros, reforçar os mecanismos de recuperação de ativos, reforçar a posição jurídica do Estado e agilizar os processos de reintegração para a esfera patrimonial do Estado dos ativos recuperados. Só recordando sempre o direito de propriedade privada de cada cidadão, é necessário assegurar que os ativos recuperados não percam o seu valor e bernados num local qualquer. Para o Ministro de Estado, Adão de Almeida, há a recuperação de ativos financeiros e não financeiros, bem como a consequente reintegração na esfera patrimonial do Estado. é o ponto mais alto do combate à criminalidade econômica financeira. Pois só assim se opera a remoção das vantagens que os agentes têm com a prática de crimes e se restaura o dano causado. É por isso, imperioso, que se afinem cada vez mais os mecanismos de recuperação de ativos em consonância com o ordenamento nacional e com a ordem jurídica internacional. A Conferência Internacional decorreu sob o lema Para as sociedades comprometidas com o combate à criminalidade econômica financeira.